Como programar a avaliação do funcionamento e do sucesso de uma unidade curricular de forma a potenciar a sua melhoria contínua? Esta é a questão subjacente ao módulo Avaliação de uma Unidade Curricular para a Transformação. A ideia central deste módulo é que a avaliação de uma unidade curricular pode ir muito mais além de qualquer questionário aplicado a meio do semestre ou no final do semestre. E, portanto, o que nós aqui propomos é que todas as unidades curriculares devam ser ajustadas no decorrer da sua experiência e com base num processo integrado de avaliação do seu funcionamento. Para além disso, o planeamento deve acompanhar a construção da OCE e deve potenciar o feedback para o docente e envolver os estudantes e deve considerar também as expectativas de docentes e estudantes. O módulo tem um momento síncrono de relevo programado, mas, fiéis àquilo que vamos propor, vamos começar a falar da avaliação para a mudança no primeiro dia do curso do Ciência Mais. Vamos convidá-lo a refletir permanentemente sobre este processo e vamos recomendar também que, do início, consulte o modelo Embed, que é um modelo desenvolvido a nível europeu para avaliar, autoavaliar a maturidade para o B-Learning de uma unidade curricular. Tal como em módulos anteriores haverá um guião do participante, que recomendamos naturalmente a leitura precoce, e ainda preparamos uma checklist que lhe permitirá ir acompanhando o seu próprio processo de reforma da unidade curricular. Essa checklist chama-se guião da avaliação da mudança e foi desenvolvida especificamente para este curso. Este módulo, tal como os anteriores, tem recursos importantes que deve consultar antes da sessão síncrona, do dia 15 de julho. Nesse guião vai encontrar todas as referências que consideramos essenciais a consultarem e outros recursos que consideramos complementares. Estimamos que o módulo vai ter a duração de 4 horas e toda a informação, como sabem, estará disponível a partir do padrão de transformação do Docência Mais, que poderão consultar. Ao ver este vídeo, começou a programar a sua transformação da sua unidade curricular através da avaliação. Os nossos votos são que o faça com muito sucesso e que continuem a fazê-lo ao longo da sua docência. Bom trabalho!